A onda te engoliu, o furacão te levou Junto com ele foi todo o meu amor Meu mundo caiu e o céu desmoronou Na minha lembrança não existe nenhum âncora Um, dois, três, poucos segundos pra acabar Os meus sentidos nervosos sumiam sem parar Minha cabeça girava então do que pensar Tudo indo embora, parando de funcionar Te faça, não tem graça não Eu não estou mais em suas mãos Chantagem não vai adiantar Todo esse tempo que passou Coloquei minha cabeça num lugar Que é pra todo mundo ver Quem é que vai chorar? Quem é que vai rir primeiro? Eu já me sinto bem melhor pra rir de você Pra rir de você Eu já me sinto bem melhor Pra rir de você Pra rir de você Olha a ilusão Olha a ilusão Aqui tem orgulho Aqui não tem perdão Se estiver certo é assim Se for errada não Agora o que menos quero é preocupação Prato de quem me ama Sentimentos, coração lembrando de história São mais tristes, outras não Olhando para trás e vendo como estou bem Olhando para trás e vendo o fim do furacão Eu já me sinto bem melhor Pra rir de você Pra rir de você Eu já me sinto bem melhor Pra rir de você Pra rir de você Eu já me sinto bem melhor Pra rir de você Pra rir de você Eu já me sinto bem melhor Pra rir de você Pra rir de você Pra rir de você Eu já me sinto bem melhor Pra rir de você Eu já me sinto bem melhor Pra rir de você Eu já me sinto bem melhor Eu já me sinto bem melhor Eu já me sinto bem melhor Eu já me sinto bem melhor